Ainda falando do Lago de Furnas, o governo de Minas Gerais e a Eletrobras apresentaram um cronograma para início dos estudos de viabilidade para exploração e expansão do transporte aquaviário no sul de Minas. O projeto irá contemplar a expansão, exploração, operação e manutenção dos serviços de travessia por balsas nos reservatórios das usinas hidrelétricas de Furnas e Mascarenha de Moraes. O cronograma foi apresentado durante um evento em São José da Barra, que reuniu lideranças regionais, representantes de associações de municípios e teve o objetivo de detalhar as fases do processo. Os levantamentos iniciais de viabilidade devem durar 150 dias. Em seguida, a Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, a CEINFRA, fará a análise técnica do material e, na sequência, abrirá o projeto para consulta e audiência pública. A previsão é a de que o edital para a concessão do serviço seja lançado em meados de 2025. A expectativa é de que a ampliação do serviço melhore a mobilidade na região e fomente o desenvolvimento dos municípios que margeiam a represa. Segundo o secretário de Infraestrutura, Pedro Bruno, o objetivo do projeto é melhorar a prestação de serviços de transporte aquaviário que irá desenvolver a mobilidade no sul de Minas e beneficiar milhares de mineiros. Bem, os serviços de transporte por balsa são oferecidos há cerca de 60 anos no sul e sudoeste de Minas. Com a ampliação esperada a partir da concessão, a expectativa é a de que mais de 400 mil pessoas sejam beneficiadas nos 15 municípios que circundam as usinas hidrelétricas de Mascarenhas de Moraes e Furnas. Moraes. Vamos lá.